Quase nove meses depois da queda da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, uma aldeia indígena sofre com as consequências da poluição da água e do solo. Os índios que continuam no local não conseguem pescar nem plantar e dependem de doações para comer. Das 50 famílias que viviam aqui, restaram cerca de 25. Os índios não podem usar a água do rio Paralpeba, poluído pela lama que vazou da barragem da Vale em Brumadinho. A aldeia fica no município de São Joaquim de Bicas, a mais de 20 quilômetros de distância do Córrego do Feijão. Não foi só o rompimento da barragem, foi o rompimento da cultura, da nossa espiritualidade. Hoje isso não existe mais. Depois do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, os índios da aldeia Nao Chorã não podem mais pescar. A agricultura também foi prejudicada e agora eles dependem de doações de comida e da água fornecida pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Nosso costume é beber água de nascente, beber água de rio, águas naturais. E a água da Copasa tem cloro, tem um índice de cloro muito alto aqui na aldeia Nao Chorã e não tem como a gente estar consumindo essa água. Outro problema é que muitos ficaram doentes. Dor de barriga, dor de cabeça, mancha na pele, vômito, entendeu? Passa mal. O inquérito foi aberto pelo Ministério Público Federal, que já solicitou à Companhia de Saneamento de Minas Gerais informações mais detalhadas sobre a qualidade da água. Outra medida foi pedir à Vale que instale um filtro para diminuir o cloro da água que chega aqui. A partir de hoje, começaram a ser credenciadas organizações sem fins lucrativos interessadas na prestação de assessoria técnica aos índios Pataxó. Já era para ter acontecido isso, porque nós estamos sendo esquecidos. Na realidade aqui, esqueceram da gente aqui. A iniciativa deve ser custeada pela Vale, conforme termo assinado em abril pela mineradora. Para devolver a nossa alegria de volta, eles iam entregar o rio vivo para a gente, de novo, não só para a gente, mas para toda a humanidade. A Vale informou que a obrigação de fornecer água é da Copasa e que apenas paga pelo serviço. Nós procuramos a Copasa para saber por que a quantidade de cloro na água, que segundo os índios, tem prejudicado a saúde deles, mas não tivemos resposta.